Salve Maria! Vamos iniciar então este programa recitando as três Avemarias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que coisa boa, não é? Estamos, pela primeira vez na história, presenciando um carnaval sem carnaval. Quem poderia imaginar que as ruas onde tradicionalmente se fazem, se realizam espetáculos de escândalo público, agora ficariam desertas. Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros que em épocas de carnaval se transformavam em centros de obscenidade, centros de perversão, embriaguez, prostituição. Quem diria que, em alguma época da história, as pessoas, em vez de se entregarem à devassidão, ficassem em casa por medo de um vírus, por medo de uma doença, e por medo da morte. Como a vida vale para tais pessoas? Como para eles viver parece que é tudo? E morrer é a maior tragédia. Coitados! Agora, como Deus sabe tirar um bem dos maiores males, até mesmo deste terrível ano 2020, difícil imaginar um pior, em que os fiéis foram privados pelos seus próprios pastores dos sacramentos, dos sacramentos, da santa missa presencial, da comunhão eucarística, da visita aos enfermos, neste ano em que as igrejas foram fechadas, em que os grupos de risco foram não apenas dispensados da missa, mas proibidos de se aglomerarem na casa do Senhor? Neste ano 2020, que foi algo de impensável, que eu nunca ouvi falar na história da igreja, e rogo a Deus que nunca mais aconteça, até que o Senhor venha pela segunda vez, neste ano em que os fiéis ficaram privados do pão da vida, em que ficaram em casa confinados, em que todo mundo ficou paralisado de medo, mascarado, alcoolizado, gelificado, distanciado, apavorado, por causa de um tal de coronavírus, que mata, 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 nesse ano em que as pessoas perderam o que restava de juízo e de razão, em que as pessoas ficaram como o que atônitas, com medo da morte, Deus conseguiu tirar deste mal alguns bens, alguns, que a gente pode verificar como a sabedoria de Deus é infinita, um deles que é difícil de acreditar, é que agora no carnaval de 2021, estamos nele, estamos, nós não temos mais nenhuma notícia, nenhum espetáculo obsceno, nenhuma cena pornográfica, nenhuma exibição de nudez nos meios de comunicação social, todo mundo está quietinho, quietinho não por causa do temor de Deus, mas por causa do temor do corona, já é alguma coisa, se você deixa de pecar por medo do inferno, já é alguma coisa, não é o ideal, você deve deixar de pecar por temor de Deus, mas, quando você convence alguém a abandonar o pecado, ao menos, por causa do medo da condenação eterna, a pessoa converte-se, não é por motivos tão nobres, mas já é alguma coisa, e que coisa linda, não é? Quem é que poderia imaginar, que depois deste ano de tanta tragédia, tragédia, tanta tragédia espiritual, o que pode haver de pior, do que os fiéis serem privados, pelos seus próprios pastores, da oferta do pão da vida, sob a alegação de que se eles comungassem, iriam contrair o vírus, iriam morrer, o que pode haver pior, do que os fiéis não poderem receber visitas, dos padres, sobretudo os mais velhos, os idosos, que são os mais necessitados, sob a alegação de que eles são do grupo de risco, que eles não podem contaminar o sacerdote, que eles devem ficar em casa, presos, confinados, e sem poder fazer outra coisa, a não ser ver o tempo passar, o que pode haver de pior, do que os fiéis ficarem privados, da absolvição sacramental, e têm que se contentar, em fazer um ato de contrição perfeita, o que pode haver de pior, do que a santa missa, se tornar uma coisa longínqua, em que o padre celebra, privadamente, e transmite a sua imagem, por meio de um celular, ou de um notebook, ou de televisão, sem que haja, uma reunião do povo, na casa de Deus, como sempre houve, desde que a igreja, é igreja, neste ano de 2020, em que começou esta epidemia, que logo foi chamada, de pandemia, neste ano, em que as pessoas, perderam a cabeça, e passaram, a ficar com medo, de tudo e de todos, neste ano, em que o pânico, entrou até no clero, entrou até nos pastores, que em vez de dar a vida, por suas ovelhas, ficaram em casa, para não serem contaminados, pelas ovelhas, neste ano, em que a igreja, deixou de ser, como dizia Papa Francisco, uma igreja, em saída, para nós vermos, algo parecido, com uma igreja, em retirada, Neste ano, tão horrível, tão horrível, difícil imaginar, um pior, a fome, a peste, a guerra, não são piores, do que a privação, dos sacramentos, que nos dá, graça sobrenatural, neste ano, tão horrível, tão tenebroso, vemos agora, algo de bom, vemos agora, que o carnaval, não está mais aí, fazendo suas vítimas, por incrível, que pareça, não apenas, as igrejas, foram, fechadas, mas, até, os espetáculos, obscenos, tão caros, ao maligno, foram proibidos, nestes três dias, que antecedem, a quarta-feira, de cinzas, que coisa, hein, quem poderia imaginar, que algum dia, isso pudesse acontecer, louvado, seja Deus, que na sua infinita, sabedoria, sabe, permitir o mal, para que dele, tiremos, um bem, bem, que aliás, nós nunca, poderíamos imaginar, mas Deus sabe, Deus imagina, Deus, é tudo, para nós, agora, neste, momento, de medo, do coronavírus, em que as pessoas, já não sabem mais, o que fazer, eu tenho uma piada, para vocês, é uma piada, de mau gosto, infelizmente, mas, é a piada, que nos é a proposta, eu vou ler aqui, se não fosse, para rir, seria para chorar, ou vice-versa, algumas, algumas, é, prescrições, ordens, vindas, da prefeitura, de Anápolis, município, do qual, eu faço parte, contenha-se, para não rir, ou se preferir, pode rir, bastante, mas se preferir, pode chorar, também, veja só, o que a nossa, prefeitura de Anápolis, aqui no centro-oeste, brasileiro, aqui no estado, de Goiás, fala, para esta, esta, fase, do vírus, né, é o protocolo, 19, centros comerciais, e estabelecimentos, religiosos, assim, nos diz, a prefeitura, municipal, de Anápolis, do estado, de Goiás, a data, é 3 de fevereiro, de 2021, vamos ver, o que, que eles falam, sobre as medidas, sanitárias, que devemos, tomar, para este, panorama, de risco, da Covid-19, né, risco leve, risco moderado, blá, 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 risco crítico, agora, vejamos, o que diz, aqui, quanto a cultos, religiosos, e filosóficos, interessante, né, como é, que a prefeitura, engloba, num, saco só, o culto, ao Deus, único, e verdadeiro, com cultos, filosóficos, cultos, filosóficos, que coisa mais horrenda, bem, veja só, como é que é, o que, aqui, a nossa, as nossas autoridades, aqui, da prefeitura de Anápolis, dizem, os atendimentos, deverão, preferencialmente, ser realizados, por meio, de aconselhamento, individual, a fim, de evitar, aglomerações, recomendando-se, a adoção, de meios, virtuais, sempre que possível, agora, a pérola, preparem-se, a oferta, da ceia, hóstia, ou similar, que é isso, vou repetir, a oferta, da ceia, hóstia, ou similar, deverá, ser realizada, diretamente, nas mãos, dos fiéis, de forma, individualizada, olha, como ele coloca tudo, numa sacola só, ceia, hóstia, ou similar, que é isso, Jesus, nosso senhor, não tem similar, ele é único, a eucaristia, no qual ele está, presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade, não é uma imitação, não é uma brincadeirinha, não pode se comparar, a hóstia consagrada, com um biscoito, com um pedaço de bolo, ou com uma ceia, que você faz, na sua casa, mas a prefeitura, coloca tudo, da mesma maneira, a oferta, da ceia, hóstia, ou similar, só isso, já é uma piada, de mau gosto, mas o pior, vem depois, deverá, ser realizada, diretamente, nas mãos, dos fiéis, ah, que engraçadinho, a prefeitura, está dando ordens, na liturgia, ah, a prefeitura, saiu, do seu palácio, para entrar, na sacristia, sim, imagine, se a moda pega, e se a prefeitura, vai dizer agora, que os padres, tem que usar, álcool gel, em vez de água, para batizar, as crianças, imagine, se a prefeitura, agora diz, que os padres, tem que usar, estola, verde, amarela, ou vermelha, ou sei lá o que, em vez, das cores litúrgicas, imagine, se essa moda, pega, e já pegou, e agora, a prefeitura, diz, que os padres, não podem mais, usar água benta, é a segunda, parte da piada, olha só, remover, recipientes, com água benta, destinados, ao uso coletivo, o álcool gel, não faz mal, mas a água benta, a água benta, é um perigo, concordo, é um perigo, para os demônios, é um perigo, para aqueles, que detestam a Deus, para os que amam, a Deus, a água benta, é maravilhosa, porque ela é um sacramental, ela recorda, o nosso batismo, ela nos comunica, a graça atual, não é um sacramento, que nos dá, a graça santificante, mas é um sacramental, que age, pela oração, daquele, daquele, que está recebendo, as atividades, religiosas, e filosóficas, destinadas, a crianças, e jovens, deverão, seguir, as definições, escritas, neste protocolo, e no protocolo, geral, é uma piada, não é, convenhamos, que o prefeito, Janápolis, queira ensinar, não o padre, nosso ao vigário, mas, queira ensinar, como é que o padre, deve distribuir, a eucaristia, adivinha, se eu vou obedecer, isso aqui, claro que não, ridículo, não é, ridículo, e se, e se, se ameaçarem, a igreja católica, de multa, ora, desde quando, a igreja católica, se curvou, as arbitrariedades, das autoridades civis, que queriam, proibir, os seus cultos, que seriam, que queriam impedir, que os padres, exercissem, seus ministérios, nunca, a igreja, não pode, se intimidar, com ameaça, de multa, ameaça, de prisão, ameaça, de tortura, ameaça, de confisco, não, nem sequer, ameaça, de morte, porque o bom pastor, dá vida, por suas ovelhas, nenhum, de nós, padres, deve se curvar, diante de uma autoridade, leiga, que nos proíbe, de usar água benta, ou que nos obriga, a distribuir a comunhão, apenas na mão, porque nós sabemos, que, a instrução, Redemptionis Sacramentum, de 2004, fala de maneira claríssima, que nenhum fiel, será obrigado, a receber, a comunhão, na mão, a comunhão, na boca, foi uma concessão, feita por Paulo VI, o meio habitual, de dar e receber, a comunhão, é na boca, não na mão, a comunhão, na mão, foi uma concessão, ou seja, não é a regra, e ela não pode, agora, ser transformada, em regra, muito menos, a regra, pode ser proibida, isso é absurdo, ridículo, não é? Uma proibição, como essa, não vale, não vale, evidentemente, porque, a prefeitura, não tem, poder divino, nem, poder, eclesiástico, para poder, legislar, ou decretar, em matéria litúrgica, e, além disso, porque a Santa Sé, já deixou de claro, que os fiéis, são livres, para receber, a comunhão, na boca, aliás, receber, na boca, é mais higiênico, do que na mão, evidentemente, que sim, as mãos, estão cheias, de contatos, com outros objetos, e você, ao depositar, a partícula consagrada, na mão, você está, intercambiando, aquelas, os organismos, que vieram por aí, ao passo, que a boca, a boca, é bem mais simples, tudo tem de bom, na comunhão, na boca, a simplicidade, do gesto, a facilidade, que você tem, de colocar a patina, abaixo, do queixo, da pessoa, para reter, fragmentos, que possam cair, que depois, podem ser, cuidadosamente, purificados, o fato, de você, poder evitar, o sacrilégio, porque tanta gente, com a partícula, na mão, nem sempre, comunga, na presença, do sacerdote, como deveria, mas sai, e vai levar, isso para onde, para fazer o que, ocasião, tão grande, de sacrilégios, e se isso, que nunca, foi uma regra, durante milênios, a regra, foi dar na boca, agora, foi uma concessão, agora, querem que seja, uma regra, e a exceção, e aquilo, que era a regra, vira proibição, proibir, comunhão na boca, absurdo, e agora, a piada, que quem vai proibir, comunhão na boca, não é o papa, não, é o prefeito, prefeito de Anápolis, proíbe, comunhão na boca, podem colocar isso aí, na notícia, piada, piada, de mau gosto, claro, mas é uma piada, por quê, por quê, por que, que as autoridades civis, estão avançando, tanto assim, em um terreno, que não é dela, porque, infelizmente, as autoridades religiosas, quando veio a epidemia, se curvaram dócilmente, até se anteciparam, a tomar as medidas, que as autoridades queriam, isso aí, infelizmente, é verdade, Sultor, Neultracrépidan, sapateiro, não vá além, do sapato, você quer, falar, fala, do sapato, acima do sapato, não é a sua especialidade, prefeito, a sua especialidade, é o município, é a prefeitura, não vai entrar, na sacristia, não vai dar, palpites litúrgicos, você não entende disso, não é a sua competência, aqui, você não tem, não tem, espaço, para intervir, desculpe, eu estou rindo, porque, é tão, é tão cômico, que só rindo mesmo, mas, a pior piada, não é essa não, o pior, não é o prefeito, dar uma ordem absurda, o pior, é haver, entre nós, quem queira obedecer, sinceramente, a nossa geração, de padres, eu não sei, aconteceu alguma coisa, porque parece que, a sanidade, passou a ser uma exceção, e a insanidade, a regra, eu peço, aqueles que vão ser, a nova geração, e que vão ser, os bispos do futuro, vejam o que está acontecendo, aqui, façam, façam o contrário, vejam, tanta covardia, e sejam corajosos, vejam, tantos, tantos pastores, confinados, e sejam, zelosos, para sair, da sua, e da sua, sacristia, da sua paróquia, para visitar, os fiéis, para socorrer, os pobres, sobretudo, os velhinhos, e entre os doentes, vá, ao mais repugnante, deles, porque ele está, precisando, de ajuda, e se ele tiver, perigo, para contaminar, você, você toma, as precauções, razoáveis, mas não, aquelas, que são, desproporcionais, e se, apesar das precauções, você se contaminar, ofereça a sua doença a Deus, porque o pior de tudo, não é, a doença, nem a morte, o pior de tudo, é o pecado, e é o pecado, que nós temos que temer, e o, qualquer outra coisa, que se tema, de maneira doentia, pavorosa, não é de Deus, esse temor, não é de Deus, vamos aqui, para vocês entenderem, sobre o temor de Deus, ler, o que a Bíblia, fala sobre esse assunto, no Êxodo, capítulo 20, versículo 20, todo o povo, vendo os trovões e relâmpagos, o som da trombeta, e a montanha fumegante, teve medo, e ficou longe, disseram a Moisés, fala-nos tu, não nos fale o Senhor, para que não morramos, Moisés disse ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor, esteja diante de vós, e não pequeis, e bonitinho, o povo está com medo, Moisés diz para o povo, não temer, porque o Senhor veio, para colocar neles, o seu temor, a fim de que eles, não pequem, esse temor de Deus, não é o pavor, diante da majestade divina, é o medo de ofender a ele, é um temor filial, é alguma coisa, com uma piedade, aquele respeito, que o filho tem, para o pai, e aquele, aquele cuidado, que o filho tem, de agradar ao pai, em tudo, aquele zilo, de fazer com que o pai, jamais seja desagradado, ofendido, que ele, que ele, que ele não receba o melhor, o máximo, esse é o temor de Deus, esse temor de Deus, ele não é, não é um temor servil, temor de escravo, que obedece, porque é coagido, porque não tem outro jeito, não, esse temor, não tem nenhum mérito, mas o temor de Deus, é algo de lindo, vejamos o que nos diz aqui, Deuteronômio, no capítulo, 5, perdão, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1, São estes os mandamentos, os estatutos e as normas, que o Senhor vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática, na terra para a qual passais, a fim de tomar disposse dela, e assim temas o Senhor teu Deus, e observes todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem, veja, é o temor de Deus, temer a Deus, é aquela expressão, que fica típica da fidelidade à aliança, Esse temor comporta, por sua vez, o amor que corresponde ao amor de Deus, uma obediência absoluta a tudo aquilo que Deus ordena, o conteúdo religioso e moral desse temor, vai se purificando sem cessar, o temor de Deus é uma coisa boa, a Bíblia fala não como algo apavorante, não, aliás, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, no livro dos provérbios, capítulo 1, versículo 7, está escrito, o temor do Senhor é princípio de conhecimento, os estultos desprezam a sabedoria e a disciplina, e o livro do Eclesiástico, um livro sapiencial, tem o capítulo 1, versículo 11, só elogiando o temor do Senhor, 11 e seguintes, o temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação, o temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa, para o que teme ao Senhor, tudo terminará bem, no dia de sua morte será abençoado, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, mesma coisa que disse provérbios 1, 7, com os fiéis no seio materno, ela foi criada, entre os homens, ela a sabedoria fez um ninho, fundação eterna, e com sua raça ela vive fielmente, a plenitude da sabedoria é temer ao Senhor, ela os inebria com seus frutos, ela enche toda a sua casa com tesouros, e os celeiros com seus produtos, a coroa da sabedoria é o temor do Senhor, como é bonito o temor do Senhor, como ele está tão relacionado com a sabedoria, ela faz florescer o bem-estar e a saúde, o Senhor a viu e a enumerou, ele fez chover a ciência e a inteligência, exaltou a glória daqueles que a possuem, dos que possuem a sabedoria, a raiz da sabedoria é temer ao Senhor, os seus ramos são uma vida longa, eu estou lendo de acordo com a versão da Bíblia de Jerusalém, que pode ser um pouco diferente das outras versões, seja como for, o temor do Senhor e a sabedoria são um par inseparável, Aliás, eu pergunto a vocês, Jesus tinha temor de Deus? Sem dúvida? Ué, mas ele não é Deus? Como é que ele pode ter temor de Deus? O capítulo 11 de Isaías, quando fala dos dons que vão encher o Messias, ele fala também do temor do Senhor, Isaías 11, versículo 1 e seguintes, Um ramo sairá do tronco de Gessé, um rebento brotará das suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselhos e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, no temor do Senhor estará a sua inspiração. Este trecho aqui que deu origem à lista dos sete dons do Espírito Santo. No início está a sabedoria, no fim o temor do Senhor. Por quê? Porque o início e o fim se unem. Você quer ser sábio? Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e sem temer a Deus você nunca será sábio. Então Jesus tinha temor de Deus? Sim, é um dos dons do Espírito Santo. Jesus, o Messias, o ungido, é pleno do Espírito Santo. O Espírito Santo apareceu de maneira corporal sobre ele no Rio Jordão, sob a forma de uma pomba, no dia em que ele foi batizado. O Espírito Santo estava sobre ele sempre. O Espírito Santo estava sobre ele com seus sete dons, sem excluir o dom do temor de Deus. Jesus tinha e sempre teve temor de Deus. E quem fala do temor de Deus em Jesus é a carta aos hebreus. A carta aos hebreus, capítulo 5, versículo 7, Assim diz, É ele, Jesus, que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, ou seja, ao Pai. Quando Jesus disse, Pai, se por possível, afasta de mim este cálice, com veemente clamor e lágrimas, ele apresentou pedidos e súplicas àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido. Como é que Jesus foi atendido? Ele não morreu? Ele morreu, mas foi salvo da morte. Como é que ele foi salvo da morte? Pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Ele agora está com um corpo glorioso. Como homem, como Deus, ele sempre foi glorioso. Mas como homem, ele adquiriu a glória depois da sua obediência até a morte. Embora fosse filho e aprendeu a obediência pelo sofrimento, ele foi atendido por causa da sua submissão. Submissão é uma tradução possível. Uma outra tradução é reverência. Outra tradução, temor de Deus. Jesus foi atendido por causa do seu temor de Deus. O temor de Deus em Jesus é aquele zelo de fazer sempre a vontade do Pai. De não desviar nem um pouquinho dos mandamentos dele. Tão grande era o temor de Deus em Jesus que ele dizia que o seu alimento era fazer a vontade daquele que o enviou. Lembrem-se de quando Jesus estava no Poço de Jacó, naquela cidade da Samaria. A samaritana estava conversando com ele e ela saiu correndo para anunciar que havia encontrado o Messias. Os discípulos foram até ele e disseram Rabi, come! Já é meio-dia! Tenho comigo um alimento que vós não conheceis. Será que ele trouxe alguma coisa para comer? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus se alimentava da obediência. Ele possuía um zelo tão grande de fazer o que o Pai quer. Esse temor de Deus agradou o Pai. E esse temor de Deus, que não tem nada a ver com o temor servil, é um temor filial, de filho para pai, tem que existir no seio da nossa família. Esse temor faz a gente tratar o Pai e a mãe como alguém especial. Eles são nossos amigos. Muitas vezes eles se sacrificaram e serviram para nós, mas nós temos que ter por eles uma reverência. Aquele cuidado para agradá-los em tudo. Aquele medo de fazer alguma coisa que seja inconveniente, que não condiga com a dignidade que eles têm de Pai e de Mãe sobre mim. Aquele medo de fazer algo que venha a desagradá-los. O zelo de fazer tudo sempre bom para eles. É um temor, mas é um temor sagio. Que coisa bonita, né? Como é horrível o temor servil. Daqueles que perguntam, Padre, até que ponto eu posso ir me aproximando do fogo sem queimar? Padre, qual é a quantidade exata de veneno que eu posso beber sem morrer? Padre, até que ponto eu posso me aproximar da mentira sem mentir? As pessoas que usam da chamada restrição mental, parece que tem um desejo enorme de poder mentir. Já que não podem, Então tentam inventar alguma coisa que eles chamam de restrição mental para poder se aproximar ao máximo da mentira e obter os certos frutos que, na opinião deles, só a mentira obtém certas vantagens? Isso não se deve fazer. Isso é falta de temor de Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente não apenas evita o pecado, a gente evita tudo aquilo que parece pecado. A gente evita aquilo que, mesmo sem ser pecado, não agrada a Deus ao máximo. Vamos dar um exemplo aqui. Certa vez eu estava junto com um padre, amigo meu. Esse padre já faleceu. Não há nenhum problema de contar esse episódio. Estávamos conversando amigavelmente e, de repente, ele diz que ia sair para fumar um cigarro. Ele pensou que eu fiquei um pouco chocado. E ele respondeu, não é pecado. Aquilo que é pecado eu não faço. Para aquele padre, tudo era permitido fazer, menos o pecado. Mas, para nós cristãos, não pecar ainda é muito pouco. E se você está pensando que não pecar é tudo que você quer fazer nesta vida, ainda está muito assim no início da vida espiritual. O padre não apenas tem que evitar o pecado. O padre tem que evitar aquilo que, mesmo sem ser pecado, não é o que mais agrada a Deus. Sem dúvida, fumar, ainda que não seja pecado, não é o que mais agrada a Deus, por mil motivos. Quando você fuma, você está colocando nas vias respiratórias não o ar puro que Deus lhe deu, mas a fumaça contaminada que vai te encher os seus pulmões. Você está colocando nas suas vias respiratórias e depois no sangue aquela substância tóxica que é a nicotina e que também causa dependência. O tabagismo é um tipo de dependência química. pode-se dizer que seja com menor intensidade do que as outras, mas é uma dependência. E, evidentemente, ainda que você possa dizer que isso não é pecado, que você não vai para o inferno por causa disso, sem dúvida, não é o que mais agrada a Deus. Eu, padre, e você também, leigo, deveria dizer, eu vou deixar de fumar porque eu quero fazer o que agrada ao máximo, meu senhor. Isso basta. Isso basta. Não precisa me provar que é pecado. Basta me dizer que não é o que mais agrada a Deus e eu vou evitar. Só isso. É tão simples, não é? O padre tem que tomar cuidado não apenas com aquilo que ele é, mas com aquilo que ele parece. O padre tem que tomar cuidado não apenas em evitar ser o que ofende a Deus, mas também em evitar parecer. São Paulo entendia muito bem isso. Na liturgia de domingo passado, sexto domingo do tempo comum, ele fala sobre a carne sacrificada aos ídolos. Na cidade de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, havia idolatria e sacrifícios idolátricos. As carnes de animais que sobravam de tais sacrifícios eram vendidas no mercado. E alguns cristãos de Corinto diziam, olha, essas carnes foram oferecidas aos ídolos. Os ídolos não são nada, porque existe um único Deus verdadeiro que é o Senhor. Se é assim, qual o problema de eu pegar essa carne que está no mercado, comprar, ver, comer, não tem nada de mais. Em São Paulo, de vocês, está certo. O ídolo não é nada. Esta carne que você comer é uma carne de um animal que foi criado por Deus e não há nenhum problema. Você não está cometendo um ato de idolatria aí. Porém, cuidado. Cuidado porque o irmão que tem uma consciência fraca vendo você comer daquela carne e sabendo que ela veio de um culto idolátrico pode pensar que você também é idólatra. Ele pode se escandalizar por sua causa. E você que quer gozar da sua liberdade de filho de Deus, agora você usa essa liberdade para fazer o seu irmão cair. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja tudo para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo por ele dando graças a Deus, o Pai. Portanto, para você não pecar, para você não fazer alguma coisa, basta que aquilo não seja o que mais agrada a Deus. Basta que seja aquilo que mesmo sem ser pecado pode ser entendido pelos outros como pecado e pode levá-los ao pecado. e isso já é suficiente para nós evitarmos muitas e muitas coisas, gente, né? Então, vamos imaginar uma coisa bem simples. A gente aprende que a embriaguez é um pecado mortal. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Beber de maneira imoderada que não chegue a embriaguez é um pecado venial. E beber de maneira moderada não é pecado. quer dizer, então, que eu posso beber de maneira moderada? Depende. É uma liberdade que você tem. Mas cuidado, renuncie a esta liberdade se por causa dela você vai escandalizar um irmão que tem consciência fraca. Há pessoas que não conseguem ver um copo de cerveja sem pensar que você está se embriagando. Há pessoas que não conseguem distinguir uma bebida moderada de uma cena de alcoolismo. E você não vai dizer ah, o problema é dela. Não, o problema não é dela, não. O problema é seu também. Você não vai dizer como Caim por acaso eu sou o guarda do meu irmão porque todos nós somos guardas uns dos outros. Se o irmão que está vendo você beber tem a consciência fraca e você que está bebendo só um copinho de cerveja vai fazer com que ele pense que você está se embriagando ele vai se escandalizar por sua causa deixe de beber. Mais ainda eu não bebo cerveja mas vamos supor que alguém me desse um guaraná um guaraná para eu beber um guaraná parece cerveja vamos supor que alguém não tivesse um outro copo para me dar o guaraná não ser um copo de chope bem e aí e as pessoas iriam ver o padre tomando chope tomando chope não tomando guaraná num copo de chope mas não dá para distinguir porque a cor é a mesma nossa o padre está tomando chope nossa o padre está se embriagando de chope não é isso mas não basta não ser é preciso não parecer mas padre a consciência daquele povo é fraca mas você tem que se fazer fraco com os fracos você tem que fazer tudo para todos a fim de ganhar lucrar para Cristo o máximo possível isso é o temor de Deus é o temor de Deus que faz com que você não apenas pergunte padre esse vestido aqui é pecado padre essa roupinha aqui que tem uma alça que não cobre bem os ombros não cobre bem os ombros mas ele deixa só um pouquinho de fora será que isso aqui é pecado pergunta de quem não tem temor de Deus se você tem temor de Deus a sua pergunta não é será que isso é pecado pergunta é outra será que esta é a roupa que mais agrada o meu senhor será que ele ficaria mais contente se eu usasse uma roupa que cobrisse bem o meu peito as minhas costas os meus ombros é isso é a pergunta de filhos é a pergunta daquele de quem teme a Deus o temor de Deus tem que estar presente sempre o que deve ser excluído é o temor servil o temor servil é aquele de que fala na primeira carta de São João no capítulo 4 no versículo 18 está escrito no temor não há temor no amor não há temor no amor ao contrário o perfeito amor lança fora o temor porque o temor implica um castigo e quem teme não chegou a perfeição do amor mas este temor de que São João fala que nós devem ser excluído do amor é o temor servil o medo de ser condenado por Deus que deu em si o filho tão grandes provas de amor este medo a gente pode excluir ele não é necessário nós temos que ter um temor filial esse temor filial sim ele tem que ser conservado e cultivado a cada dia que você faz um exame de consciência você está exercitando seu temor de Deus será que hoje eu agradei a Deus será que hoje eu tentei fazer o máximo para ele será que alguma vez mesmo sem pecar eu não me esforcei ao máximo para fazer o bem e evitar o mal será que mesmo sem chegar a consumar um pecado eu não me expus a alguma ocasião de pecar será que os meus olhos foram tais que eu evitei não só as coisas pecaminosas mas também as perigosas e até mesmo as fúteis as desnecessárias as banais isso é um exame de consciência de quem tem o temor de Deus o temor de Deus é o princípio da sabedoria agora o temor doentio da morte isso é dos que não tem esperança é dos pagãos é dos que não creem se alguém ameaça você com a morte e você para conservar a vida faz tudo você não merece o nome de cristão que isso um médico diz para você você mulher olha você vai morrer a menos que aí ele faz uma proposta indecorosa a menos que você se opere para ficar estéreo a menos que você faça um aborto você vai morrer se você é cristã ao contrário daqueles que não tem fé você tem que dizer doutor eu já sabia que eu vou morrer se eu dou tarde eu vou morrer o que eu não sabia e você está querendo que eu faça é que além de morrer que é inevitável eu me torne assassina do meu filho eu me torne cúmplice de um pecado grave isso eu não quero se chegou a minha hora que eu morra mas eu não quero morrer eu não quero para evitar a morte matar o meu filho você mulher tem que ter essa coragem e você marido tem que dizer o mesmo para o médico se a minha esposa for morrer eu morro com ela ou eu assumo os filhos que ela deixar mas nós não vamos matar um filho para poder preservar a vida da mãe isso não é dever dos pais para a vida pelos filhos veja isso é atitude de quem tem que morrer de Deus se chega alguma notícia jornalística dizendo você tem que ficar trancado em casa senão você vai morrer pergunta é essa se você não ficar trancado você vai ter a vida eterna não ah é ficar trancado em casa é uma necessidade para você evitar a morte não para evitar a morte não talvez isso é muito discutível para você postergar a morte por algum tempo mas ainda que fosse isso gente a vida terrena não vale tanto assim não vale não vale ao contrário nosso senhor mesmo disse quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho conserva-la para a vida eterna portanto esta busca frenética lunática pela proteção contra a covid não é de Deus não pode ser como é que você pode passar de manhã até a noite desfregando as mãos com álcool gel e apavorado nossa eu abracei uma pessoa peguei e apertei a mão de alguém que não estava higienizado socorro isso não é de Deus você pensa nossa será que eu guardei distâncias de um metro e meio ou de dois metros a pessoa está querendo se encostar de mim que isso Jesus e eu esqueci de colocar luvas ai e agora a máscara não eu esqueci de cobrir o nariz com a máscara cobrir só a boca e agora o que vai acontecer eu vou morrer as pessoas estão loucas as pessoas estão distanciadas umas das outras mascaradas ninguém vê mais a face um do outro alcoolizadas gelificadas e terrificadas isso não é de Deus gente eu digo para vocês se todo esse cuidado fosse necessário para evitar o pecado ah sim eu assinaria embaixo se me dissesse olha ou a população fica em casa ou lá na rua ela vai estar exposta a ocasião próxima de pecar ai eu seria o primeiro a dizer fique em casa não saia daí não se você sair da rua você vai você vai sofrer a pior coisa do mundo que é o pecado você vai ofender a Deus você vai perder não a vida terrena mas a vida eterna você vai perder não saúde nem dinheiro você vai perder a vida de Deus em nós que é a graça santificante você vai perder tesouros eternos você vai ofender ao próprio Deus que é o seu criador e o seu redentor fique em casa fique em casa fique em casa é o que eu faria para evitar o pecado devemos renunciar a tudo renunciar a locomoção renunciar para ter a própria vida mas para evitar uma doença gente para com isso eu estou falando com uma voz que clama no deserto tenho essa impressão porque eu quem sou eu vocês dirão para competir com os grandes meios de comunicação com as agências de notícia com a todo poderosa organização mundial da saúde que parece que tem uma autoridade inquestionável e infalível que manda você utilizar vacinas que não foram experimentadas e que foram fabricadas às pressas em tempo recorde e dizem que você tem que usar aquilo mesmo que seja para ser cobaia dos outros eu sei que eu sou uma minoria mas acreditem na história as pessoas de bom senso em geral foram minorias em geral foram ou é o que ele sofreu por causa da sua sanidade na Inglaterra quando houve a crise do anglicanismo quando o rei Henrique VIII se rebelou contra o Papa e quis instituir uma nova igreja sendo quando na na Inglaterra o rei Henrique VIII rebelou-se contra o Papa e quis instituir uma nova igreja em que ele fosse o cabeça a fim de que ele pudesse se casar com a sua camareira Ana Bolena depois de repudiar sua legítima esposa Catarina de Aragão quando isso aconteceu quase todo mundo aplaudiu o monarca por medo por covardia houve dois que existiram foi um bispo São João Fischer e um outro leigo Tomás Moros santos foram presos muitos amigos foram até eles dizendo façam um juramento falso diga uma coisa e pense outra faça uma restriçãozinha mental uma coisinha assim para que você salve a sua vida e ao mesmo tempo agrade a Deus agrade ao rei sem ofender a Deus dá um jeitinho os dois não quiseram os dois preferiram a morte para não apostatar há tempos há tempos em que como se diz a sanidade passa a ser exceção e parece que nós estamos passando por um tempo como esses em que você falar contra a vacina contra contra a vacina seja por causa da origem da origem de que ela é fabricada em diversas etapas utilizando na sua pesquisa elaboração ou testes as células de crianças abortadas seja pela pressa em que ela está sendo desenvolvida e pela ineficácia incerteza contra a ineficácia e a segurança seja pela utilização de vocês como cobaias de nós seja por causa da possibilidade de estarem utilizando esta vacina também não pode ser descartada para fins maliciosos por exemplo para causar esterilidade em uma população quem fala isso você é louco você é louco nós somos loucos junto com Cristo que foi declarado louco por Herodes Herodes mandou colocar uma roupa branca e devolvê-lo a Pilafes ele é doido tadinho ele é doido nós somos loucos com Cristo ser louco com Cristo para nós é uma glória se nós podemos dizer que não há necessidade de ficar andando de máscara o tempo todo de ficar lavando as mãos mil vezes de ficar com medo pavoroso de pegar esse vírus que existem tratamentos eficazes que a vacina é inútil além de ser perigosa nós temos outras coisas melhores você é louco porém permaneçamos na nossa loucura com ele temamos mas temamos a Deus não temamos o coronavírus tomemos as medidas razoáveis mas só as razoáveis nenhum de nós por exemplo para não pegar o coronavírus aceitaria deixar de comer e beber embora deixar de comer e beber seja um meio eficiente de você não se contaminar pelos alimentos e pela água algum de vocês faria isso? ou pior ainda para não se contaminar você deixaria de respirar? depois que alguém já convenceu a vocês que o vírus transmite pelo ar? pare de respirar e você nunca mais vai ficar contaminado com o coronavírus? é fácil só 5 minutos sem respirar nunca mais você terá covid aceita? isso aí já é piada mas muito antes disso há coisas que são piada que as pessoas saem das ruas só mascaradas que as pessoas ficam apavoradas de se encostar uma nas outras isso é piada vão rir de nós vão rir de nós no futuro e com razão porque nós aqui estamos nos comportando como palhaços mas não há problema de sermos palhaços em Cristo isto sim que os outros homens de nós por causa dele não há nenhum problema agora por favor tenhamos o temor de Deus que bom que neste carnaval não está havendo nenhum espetáculo obsceno que bom neste tempo de carnaval não está havendo carnaval um carnaval sem escola de sambas um carnaval sem nudez um carnaval sem moralidade sem prostituição sem músicas imorais sem desfiles fazendo obscenidades e o traz a nosso senhor esse tempo de carnaval virou só feriado mas feriado não para pecar que coisa linda Deus soube utilizar se dar do pavor do ser humano um pavor insano o pavor do coronavírus para que esse ser humano também tivesse ocasião de não pecar que bom que bom melhor seria que ninguém fosse ao carnaval por temor de Deus claro mas já que é por temor do corona ainda que seja um motivo bem menos nobre já é alguma coisa quem sabe isso possa servir de incentivo para que muitos que hoje não brincaram no carnaval possam deixar de brincar nele para sempre não é verdade gente temamos a Deus temamos como filhos imitemos o temor de nosso senhor Jesus Cristo porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria vamos dar a benção final o senhor esteja convosco pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação do bem-aventurado é sempre Virgem Maria de São José Maria Gros de Monfort de Santa Jean Beleta Mola de São Miguel São Gabriel São Rafael de todos os anjos de Santos abençoe-vos proteja-vos e guarde-vos com toda a benção e saia da terra Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Coração Imaculado de Maria Livrai-nos da maldição do aborto Glorioso São José Rogai por nós Pela invocação Imaculada Conceição Amaria Purificai meu corpo e santificai minha alma Tchau Amém 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 Amém